Mano, pra você que vem aqui do primeiro vídeo que eu virei o pior policial que essa cidade já viu Essa aqui é a continuação, fechou? Ainda estou sendo policial E hoje a minha missão é o seguinte, eu quero recrutar alguma pessoa ou pessoas aqui Pra gente poder invadir o morro em que eu trabalhava Brotou o cara na minha frente, tudo bem Mas é o seguinte, eu quero invadir o morro em que eu trabalhava Eu virei policial, por enquanto, não vou ser pra sempre E aí, só que o pessoal lá do morro ainda não sabe, velho Então o que eu vou fazer? Eu vou recrutar alguma pessoa aqui A gente vai invadir o morro em que eu trabalhava sem os meus amigos saberem Ou seja, eu vou trair eles e ao mesmo tempo vou invadir o morro que vai ser muito legal Eu duvido que eu vou conseguir, mas bora lá Eu estou aqui na praça agora, que é um dos lugares centrais aqui do jogo Tipo, todo mundo que está jogando passa por aqui E eu quero recrutar uma galera, vou oferecer pra eles algumas coisas legais Eita, passou um carro ali Vamos ver, ó, tem um monte de carro aqui Inclusive, galera, já vai deixando seu like que me ajuda muito, fechou? Se inscreve aqui no canal também E se você não viu os vídeos, está saindo vídeo aqui todo dia Ativa a notificação pra você não perder nenhum Olha, eu sou policial, então eu tenho algumas armas aqui que eu posso usar aqui, entendeu? Deixa eu ver, estou aqui com as arminhas que eu vou oferecer pra galera Deixa eu ver Deixa eu ver Opa, pessoal Opa Opa Tudo bem? Opa Opa Cheguei, ó Fala, rapaziada Caraca, junto com a galera Vocês estão afim de fazer um trabalhinho aqui pra mim? Depende A galera não assiste Se molhar direito Olha, fala de capacete Eu estou aqui oferecendo a essa galera Um trabalhinho aqui pra polícia Tá vendo que eu sou polícia, né? A polícia mais respeitada aqui Dessa cidade Sabe que eu sou polícia porque eu posso pegar uma arma aqui E vocês não podem Ah, é? E se eu fizesse aqui com você? Hã? Pô, eu não falei nada Quem foi que falou que eu não posso usar a cara? É a de shortinho Ah, de shortinho Ah, de shortinho Vem cá Pera Mas, rapaziada É o seguinte Eu estava querendo oferecer pra vocês uma coisa muito legal Tá vendo aqui nas minhas costas? O que eu tenho? Qual? E eu vou dar uma dessa pra vocês Se vocês me fazerem o favorzinho Olha, eu quero oferecer pra vocês isso aqui que tá nas minhas costas, tá vendo? Eu tenho algumas aqui que eu posso dar pra vocês Só que vocês têm que me ajudar uma coisinha Opa, tá chegando a galera aqui E aí, rapaziada O que vocês me dizem? Eu topo, né? Então você topa? Então pode entrar naquela caminhonete ali Quem mais vai animar? Pode entrar na caminhonete ali Vai lá Então vai Pode entrar na caminhonete Vai lá Vambora Aí, rapaziada Consegui Ah, consegui Vou a galera, mano É só oferecer Pera aí, vaquinha Que eu vou aqui Vamos lá, rapaziada Ô, vaquinha Vai aqui do lado Aperta Aperta pra entrar aqui do meu lado Aí O que mais vai vir? Aperta aí do lado Que dá pra subir Aperta aí do ladinho Tem uma vaca aqui, velho O que foi, motota? Oi, irmão Oi, irmão Oi, irmão Oi Deixa eu guardar minha moto aqui Pera aí Opa, bora Bora, sobe aí Acho que aqui tá bom, hein Rapaziada O negócio é o seguinte Vocês vão me ajudar a invadir um morro Fechou? É o morro que eu tô com umas tretas lá E eu preciso que vocês me ajudem a eliminar rapaziada Se bem é que vocês me entendem Vou fazer assim, ô, de cabeça branca Vou te passar todas que eu tenho aqui Não, pera aí Cadê o outro, mano? Que tava aqui Cadê o outro, mano? Que tava aqui Ele tá indo pro nosso carro Ah, entendi Ó, vou fazer o seguinte Eu vou te passar as que eu tenho aqui Você distribui pra galera Botando aqui Distribui a Muni E a capa pra galera Não dá pra roubar o carro Ah, clonado Tá de boa Rapaziada, é o seguinte A gente vai invadir lá E aí vocês já vão chegar Espalhando o nome do mano Nick Nelson Fechou? Se vocês falarem assim Ah, tipo assim Você eliminou o cara O cara tá no show Você chega e fala assim É o mano Nick Nelson Que falou pra vim cá Demorou? É Observem bem essa vaca laranja Ela ainda vai trair a gente Rapaziada, eu tô com medo Dessa galera Sei lá Ser eliminado do caminho Se vocês forem saindo Eu não vou mostrar não Vou mostrar quem for ficar comigo Até o final Fechou? Então vambora, rapaziada Vamos buscar um carrinho aqui E vamos direto pra lá Antes que a galera Mete o pé Fechou? Me segue aí Que nós vamos buscar o carro Vambora, rapaziada Agora nós vamos pegar o carro Vambora pra lá Porque vai ser muito da hora Rapaziada, toda hora Alguém fica querendo roubar nós Do nada Do nada Voltei já assim Mano, consegui recrutar Duas pessoas Mano, é muito difícil Recrutar alguém Porque eles acham Que eu vou fazer Sei lá Qualquer coisa Porque eles Tipo se roubar eles Se aquecentar eles Qualquer outra coisa Eu não ia nos ajudar Consegui duas pessoas Dois caras aqui Que inclusive Estão me ajudando agora Deixa eu ver aqui Nossa, ele tinha muita coisa Ah, é a polícia Ah, é a polícia Quem é isso aí? Opa O que foi? O que você quer? Nossa, mano Conseguiu voltar Pegar um carro aqui agora E pelo amor de Deus É muito difícil Essa polícia aqui Parabéns a todos os policiais A vida real e aqui do jogo Porque pelo amor de Deus Vamos lá Estamos chegando aqui Invadindo o morro Agora Galera, acho que eles vão estar esperando A gente aqui Então acho melhor A gente vir com o carro aqui E avançar Tá Eu acho melhor a gente subir a montanha E pegar as costas Pode ser, mas vamos a pé Tem um caminhozinho ali atrás Aonde? Ali Eu que trabalhava aqui Eu não conhecia Aonde? 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 Pra cá? É, é, é Tem um caminhozinho Isso Aí 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 Vocês estão visitando alguém? Tô vendo alguém Rapaziada Acho que eles já sabem Que a gente tá aqui, tá? Lembrando Lembrando que deve ter uns 5 aqui Vem, eu tô confiando nesses manos aqui Vem, pros caras que eu nunca vi Só esse ali que trabalhou comigo, né? Que um vídeo que inclusive você não viu Vai lá ver Por que que eu tô falando baixo? É porque tá tarde aqui também, então Cuidado, cuidado Vai na frente aí Eu não Ai, que susto Ai, que susto Nota de sangue O cara Deixa eu aqui Deixa eu aqui Nem sinal Isso pode entrar pra lá também Ai, que susto Ai, meu Deus Ah, mano Então eu vou perder minha vida toda aqui Vou perder minha vida toda aqui Vou perder minha vida toda aqui Eu caí e perdi metade do meu colete Agradeço A gente tá bem, então, hein Ah Nossa Cadê? Ai, eu preciso usar o magic kit Preciso usar o magic kit Tudo tranquilo Parece que um já morreu Sobe 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 Sobe, cara Ai, olha lá Peguei um Peguei um Pula, pula, pula Não Tá Não Tá, não perdi vida Se eu pular aqui Será que eu perco muita vida? Não Desce Desce Pula Aqui Aqui Não Aqui não Acho que aqui não Ah Ah É isso É isso É isso Galera Deixe o like Se inscreve aqui no canal E Tamo junto Da Deixe